Eu sou sambista e vou além... Não sou sambista. Sou Tizu que vou além... É segredo. O que aconteceu na caixinha? É segredo, não vou contar. Eu sei que o carniça que já tinha feito até missa de sétimo dia pra ele ressurgiu em Brasília. Recebido no STF por uma multidão. Multidão de quê? De puxar saco de mídia corrupta. Vai chegar o nosso, vai chegar o nosso. O relatório finalmente saiu e falou que a gente já sabia que tem boi na linha. Não é nada confiável. Mas, entendeu? Tá ficando dito pelo não dito. Vida, girassóis do meu Brasil. Sigamos juntos, vai. Sigamos unidos. Sigamos unidos. Eu quero mandar feliz aniversário para Altemar Santos e Adriana Dinda. Parabéns pra você. Nessa vocês, nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Aaaaaaaaaa, aeeeeee! E a Gleise Narizinho, que estava com aquela cara de velório Ai, vai ver que não chegou o carregamento do namorado dela, do Capitão Nascimento, do Capitão Nascimento, Esperança. Canta o hino, faz ela cantar mesmo. Conta o voto, Binha, do centro, nem a nossa esperança é uma constância. Imagina agora que o plano dele está dando certo, Binha, self, dono do PTB de São Paulo. A pilantralha unida do planeta conveniência. Imagina agora que eles vão começar o golpe pra colocar o chuchu lá. Sempre foi o plano. Ai, que bonitinho. Eu quero aproveitar, convidar você que está aí pra conhecer o meu canal privado, Dadá para os Íntimos. Basta você baixar o Instagram no seu celular e pronto. Lá no Dadá para os Íntimos custa 15 reais por mês. Uma merreca diante de tanta sabedoria. Deixa a sabedoria só ver. Você pode fazer assinatura mensal, trimestral. Se você fizer semestral ou anual, tem desconto. É segredo, não conta a ninguém. Sou o Tijuca voa além. Eu sou sambista, não era. É simples assim. Sim, simples assim que Gal, quando eu chegar no... Passar um pedro cabelão, 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 cabelo... Cozinha, cabelo... Oh... Quando eu chegar assim... Meu nome é Gal. Que? Gal, 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 Gal. Eu falo, para de gritar, mulher. A Elis falava isso. A Elis, boazinha, pimentinha, de jeito que era, falava assim... Ah, a Betana desafina e a Gal grita muito. Nunca mais se falaram. Até quando a Elis foi desta para uma melhor nos braços do Capitão Nascimento. Sabe que ela foi desta para uma melhor, mas a família não deixa falar sobre esse assunto. Não toca nesse assunto com a família da Elis. Elis não deixa. É segredo, não conto a ninguém. Agora vocês vão ter tempo, Gal. Vai ter tempo para conversar com a Elis. Fala assim, ah, vamos colocar as coisas em dia agora. Ela diz, meu nome é Gal, 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 Gal. Por que essa mulher está gritando tanto? Você já está aqui, você já está aqui. Grande cantora da MPB. Pisava na bola, como todos os... A máfia do Dendê. Mais uma voz linda que perdemos. Fazia parte da máfia do Dendê, do Elis não. Enfim, toda essa palhaçada. Mas, de fato, cantava. Tinha uma voz muito boa quando não gritava muito. Entendeu? E é isso. Mas temos que seguir em frente. Rolando Boldrin. Rolando Boldrin. Que ator, cantor, poeta, era, morreu também, se foi. Então, a MPB perdeu dois grandes nomes. E nós levamos um susto desgraçado com o relatório. Eu já sabia tudo isso que ele falou. Eu não sabia. Agora está documentada. Então, vamos esperar coisas melhores virão. Eu quero, como sempre, como sempre. Daqui a pouco eu estou em Foz do Iguaçu. Ai, quero me... Calar, guardar, limpar tudo. Muito obrigado, Zenith Silvestre. Muito obrigado. Muito obrigado, Claudinho Leite. Nossa jornada não terminou aqui. Não, nem seja louco. Obrigado, Felipe Gimenez, autor da Contagem Pública dos Votos. Você nunca foi tão necessário quanto neste momento. Obrigado a você que está aí. Meus amigos médicos que nunca se venderam aos laboratórios. Paulo Zubaran, Alberto Gorto. Obrigado a você que está aí. Muito obrigado. De coração, muito obrigado. Tudo de bom. Até a próxima. Estamos só começando. Tchau, gente. Vai lá para os íntimos. Tchau.